Um bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Estamos aqui com o professor Fábio Sobral, este é um encontro gravado, mas ele fez questão de estar aqui conosco, aceitou prontamente o convite, a fim de conversarmos sobre o arcabouço fiscal. O governo, em 30 de março de 2023, muito antes do que o previsto, antes mesmo dos 100 dias de governo, o governo apresenta um arcabouço fiscal. E hoje deu o que falar, foi a grande notícia do dia e esta é a razão pela qual nós temos o prazer, o privilégio, a alegria de ter aqui conosco o professor Fábio Sobral. Muita gente insatisfeita, sobretudo no campo progressista, no campo da esquerda e, de outro lado, muita gente me parece muito alegre. É o caso do mercado financeiro, por exemplo, a bolsa subiu, o dólar caiu. Professor Fábio, é claro que ainda estamos muito no início dessa apresentação do governo, mas do que o senhor viu até agora, do que o senhor escutou, do que o senhor leu, quais são as primeiras impressões acerca do arcabouço fiscal apresentado pelo governo Lula, especificamente o ministro Haddad e a ministra Tebet. Olá, bom dia a todas, todos, todes. Eu vou fazer uma análise, vamos dizer assim, não muito emocional, certo? Entende? Emocionalmente, a gente tende a rejeitar, falar, porque você queria que as deficiências, as injustiças históricas do país, as grandes desigualdades fossem eliminadas, mas a gente tem que ver que essas injustiças, essas desigualdades não vão ser eliminadas facilmente. Há uma luta e a gente tem que entender o arcabouço fiscal não simplesmente pelo argumento econômico, mas tem que entender no contexto da luta política que o país atravessa. Primeiro, nós não podemos esquecer que a eleição foi duríssima, foi apertada, uma diferença de 2 milhões de votos num país gigantesco. Segundo, foi uma vitória no plano da disputa para presidente, mas foi uma derrota no Congresso. A maioria do Congresso é extremamente conservadora. O Congresso anterior era muito conservador, não só conservador, mas de direita ou de extrema direita, em sua maioria, e se tornou pior ainda. Se tornou pior ainda. Então, a gente tem que entender que é uma luta política muito difícil. Esse Congresso é conservador, é de extrema direita, inclusive e principalmente nas pautas econômicas, sabe? Na manutenção de uma longa preparação para a defesa do neoliberalismo, para a defesa de certos princípios, que são considerados, na verdade, racionais, mas são absolutamente destrutivos para o país, né? Que são os princípios de uma responsabilidade fiscal acima da responsabilidade social. social. E olha, e o pior é o seguinte, é dizer como se a responsabilidade social fosse rasgar dinheiro. Não. Se você investe em educação, você não está perdendo dinheiro. E outra, se você gasta em educação, por exemplo, ao gastar em merenda escolar e comprar de, vamos dizer, de pequenos negócios da agricultura familiar, isso faz a economia girar. Até hoje não foi colocado em debate o princípio da responsabilidade financeira. Esse governo é absolutamente, não é nenhum governo, né? Essa proposta neoliberal é absolutamente irresponsável do ponto de vista financeiro. É o maior, escrevi até um texto hoje, que eu estou terminando, né? Mandei para você, né, Ivan? Também. É o maior mecanismo de transferência de renda, não é de distribuição, é de concentração. Você aumenta juros, aí eu pago imposto, eu compro um pacote de biscoitos, um pacote de café, você compra um pacote de biscoitos de café, nós pagamos tributos, mas o Banco Central eleva os juros e o governo tem que pagar esses juros com o pacote de café, o tributo do pacote de café que foi arrecadado. E vai para onde? Vai para o setor financeiro. Então, isso é uma irresponsabilidade com o futuro das pessoas, com o futuro do país, com o futuro da população. Então, mas isso vem sendo trabalhado desde os anos 80, desde a campanha do Collor em 89, começa essa onda avassaladora de diminuição do Estado, de corte dos gastos sociais. Olha, há um relatório do IPEA, que um dia até nós discutimos aqui, está na internet, que discute os gastos sociais. Um real lançado no Bolsa Família faz a economia girar em R$ 1,78. Ou seja, a economia aumenta em R$ 1,78. Repõe o R$ 1,00 gasto e ganha mais R$ 0,78. R$ 0,78 é o quê? R$ 0,78 é uma coisa assim. Qual o negócio que dá 84% de retorno? Não existe. certo? Usar na parte social dá retorno, dá retorno não só financeiro, mas ao mesmo tempo tranquilidade social, futuro para as pessoas, paz coletiva, redução de criminalidade, aumento da defesa de direitos humanos, direitos sociais, né? Redução de violências contra as crianças, contra as mulheres, contra pessoas violências LGTQI+, né? LGBTTQI+, né? Dá segurança para a população de maneira geral, porque você melhora a convivência social, reduz o tempo de deslocamento, você gasta em transporte público, você reduz o tempo de deslocamento das pessoas. As pessoas têm mais tempo para viver, entende? Então não existe, não se pensa no Brasil uma responsabilidade financeira, só se pensa nessa responsabilidade fiscal. Aí ocorre um golpe, nós não podemos esquecer, nós passamos por um golpe violentíssimo em 2016, patrocinado por grandes empresas petrolíferas, por organismos de de espionagem internacional como a CIA. Os Estados Unidos espionavam os telefones da presidente da república, da presidenta da república. Em 2016 veio o golpe. O golpe imediatamente aprova no governo golpista Temer, reforma trabalhista, teto de gastos e reforma da previdência. Certo? Vem o governo Bolsonaro, um governo nazifascista. E o nazifascismo sempre é, sempre é um governo social, sempre é um governo do capital, sempre. Nunca vi nazifascista social. É muito fácil dizer que sou social e promover políticas para eliminar, por exemplo, a a vigilância sobre o trabalho escravo, né? Análogo à escravidão. Então tem muita gente que diz que eu defendo a natureza, mas vamos passar a boiada. Sim, sim. Então a gente vem de um processo de desgaste desde 89. Olha, a crise de 2008, como afetou os países desenvolvidos em maior escala, esse edifício do neoliberalismo, do pensamento conservador foi se quebrando, sabe? Foram surgindo cada vez mais vozes dissonantes, foi surgindo uma resistência a essa forma neoliberal. Uma resistência social-democrata e uma resistência de direita. A resistência social-democrata é, por exemplo, centrada hoje naquela parlamentar americana, a Alexandre Ocasio-Cortez, né? No Bernie Sanders, foi candidato a candidata à presidência da república. E o próprio Joe Biden adota parte disso. Vamos elevar salários, vamos gastar mais em saúde, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E surge para dar suporte a isso, a chamada teoria monetária moderna. Surge não. Reaparece. Reaparece e vem principalmente das propostas do John Maynard Keynes, mas também muito desse autor americano, Raimann Minsky, estabilizando uma economia instável, sabe? Ele diz que as economias instáveis, elas tendem ao desequilíbrio, principalmente por causa do setor financeiro e defende controlar o setor financeiro e fazer maior redistribuição de renda. Ele tem um outro livro, assim, empregos, não a pobreza, certo? Então, é uma... Lá nesses países há esse questionamento. E do lado da direita há um outro questionamento que tem rompido com a globalização. Isso levou a Inglaterra a sair da União Europeia com o Brexit, certo? Então, existe o perigo conservador, não só conservador, mas de nazista, uma política fascista, né? E existem propostas socialdemocratas. E o conjunto da esquerda ficou meio perdido aí, sem ter uma proposta nova, sabe? E acaba aderindo mais às propostas socialdemocratas e acaba, inclusive, tentando ampliar as propostas socialdemocratas para serem mais fortes, mais intensas. Então, o debate hoje dentro do espectro da esquerda é esse. Há os que defendem a revolução, mas não tem um programa político e econômico concreto para essa construção, sabe? Entende? Há muita, muita busca e defesa da população, das revoluções, mas não há uma diferença substancial de civilização, tá entendendo, Ivan? O pessoal não propõe, não tem ninguém propondo uma civilização nova, certo? Talvez haja em alguns locais, em poucos locais, o movimento zapatista, né? Em alguns locais, uma forma assim. Porém, aí vamos entrar no arcabouço fiscal. Não sei se você quer fazer alguma pergunta. Acabouço fiscal. Não, posso continuar. Fica à vontade. Proposto hoje, proposto pelo governo, né? E apresentadores por várias pessoas, estava lá a Gleisi Hoffmann, o Haddad, a Simone Teved, a Esther de Vec, né? Certo? Então, houve Guimarães, havia mais pessoas, eu não tô lembrando. Então, essas pessoas apresentam o novo arcabouço fiscal. Pra dizer assim, diante de um congresso conservador, olha, a Simone Teved era a favor do teste de gasto, sabe? A pessoa do governo, ministra do governo, ministra do planejamento. Então, apresentam o arcabouço fiscal que não tem quem diz assim, nós vamos ampliar os gastos públicos, nós vamos ampliar, como diz o Lula, não é gasto, o investimento social, o uso das verbas públicas para a sociedade. Só que nós vamos fazer com que o congresso e o mercado financeiro, quando a gente fala os mercados, na verdade a gente tem que falar o mercado financeiro, os bancos, as corretoras, os angiotas oficiais. Certo? Quando a gente tem que, vamos, olha, vamos gastar, vai depender, os gastos vão depender do aumento da arrecadação tributária. Certo? Vão depender. Além do mais, a gente não pode esquecer, o Banco Central tá na mão deles. Hoje o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que 13,75 é pouco. Pois é, que declaração absurda. É, tinha que ser quase o dobro, mesmo, né? Então, era assim pra, eles querem matar a economia, né? Tá a economia extorquindo juros. Essa história de que os juros são pra diminuir a inflação é conversa fiada. Faz tempo que eles estão aplicando essa taxa, a inflação não cai. Certo? Esse Banco Central é absolutamente, deveria ser deposto, ela é incompetente. Só não é deposto porque não há garantia que o Senado vá depô-lo, se você propuser, certo? Mas o Banco Central que deu prejuízo ano passado de 298,5 bilhões de reais. Qual é o organismo, a empresa que dá um prejuízo de 298 bilhões de reais e o presidente fica prestigiado? Só o Banco Central do Brasil, certo? Então, um prejuízo gigantesco, uma perda de dólares, eles vendendo dólares baratos para os mercados. Então, você tem um Banco Central que vai, claramente, que vai, claramente, sabotar qualquer política para o país crescer, certo? Eles, inclusive, disseram no comunicado, na reunião e depois na ata. Se a inflação subir, se não houver um elemento crível que se possa crer de controle dos gastos públicos, a gente sobe a taxa. Desse jeito, Ivan. Desse jeito, certo? Nós podemos retomar o ciclo de crescimento da taxa de juros, quer dizer, uma ameaça. Ou seja, se o país crescer, nós vamos sabotar. Então, você tem um mecanismo controlando os juros que pode sabotar e asfixiar a economia. É a permanência do bolsonarismo. Isso. O Bolsonaro hoje está dizendo, nós temos a maioria do Congresso. Uma das declarações dele, hoje. Então, um Congresso conservador, reacionário, parte dele nazifascista, poucas pessoas progressistas dentro desse campo. Você tem que negociar com o Centrão para ver se ele apoia. Aí você tem que dar, como se diz, uma pancada no prego, outra na ferradura. É esse o possível. Você aumenta os gastos públicos, você promove um aumento de gastos públicos e de gastos sociais. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos crescer a arrecadação. E a arrecadação vai crescer. Porque, se a economia crescer, a arrecadação cresce. é uma coisa óbvia. Se a economia crescer, ao invés de vender dez pacotes de café e arrecada, vamos dizer, treze reais de tributos, ela vender cinquenta pacotes de café, certo? Vai arrecadar muito mais. Eu disse dez pacotes de café, arrecada treze, né? Se for vender cinquenta pacotes de café, vai arrecadar sessenta e cinco. Professor, e esse acaboço fiscal ainda vai para o Congresso, né? Vai para o Congresso. Vai para o Congresso. Quer dizer, um Congresso que grande parte quer sabotar o governo, quer promover o impeachment rápido, se possível até o meio do ano, certo? Se possível até o meio do ano. Então, um Congresso sabota a dor em sua maioria. Aí você vai e diz assim, eu vou gastar, se eu não me engano, entre 0,6% e 0,5% e 3%, alguma coisa assim, certo? Um e-mail, um percentual mínimo e um percentual, mas já é um ganho. Entende? Já é um ganho. Você está dizendo que se a arrecadação crescer, você vai gastar um e-mail, por exemplo. Ora, se você gastar um e-mail, é a mesma lógica. Um e-mail de cem reais é um real e meio, certo? Agora, um e-mail de duzentos são três reais. É um e-mail mais um e-mail, tá claro? Então, a expectativa do governo é fazer a economia crescer, a arrecadação crescer e, com isso, os gastos sociais estarão impulsionados. E é possível, né, professor? Resolvendo essa questão do Banco Central, é possível. Isso. É possível. Na verdade, é líquido e certo que, se a economia cresce, a arrecadação cresce. Tanto que, na época dos governos Lula e Dilma e do primeiro governo Dilma, a relação entre o PIB, que é o tamanho da economia, tudo que se produz de bens finais, e a dívida pública caiu no seu menor patamar, ficou trinta e poucos porcento. Nunca tinha estado tão baixa e nunca voltou a ser tão baixa. Por quê? Porque a economia cresceu. A economia cresceu. Você tem, Fernando Henrique, um PIB por volta de setecentos bilhões de dólares. Eu posso estar enganado, sabe? Mas aí o Lula entrega uma economia com um bilhão, um trilhão e setecentos bilhões de dólares. Certo? Então, é um crescimento gigantesco. O crescimento fará a arrecadação crescer. Então, a gente não pode se pegar assim, vai gastar só 1,5%. 1,5% depende do total, né? Entendi. Isso também, professor, ele deu uma... Eu achei importante que ele relembrou o ministro Haddad, tá? Ele relembrou a promessa de campanha do Lula. O pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Isso. Nós temos aí, professor, várias fortunas que estão de fora, né? Do imposto de renda. Inclusive, aquela questão dos lucros e dividendos. Eu não sei se chegará tanto, mas tem de onde tirar dinheiro também, não é, professor? Sim, tem. Eu vou dizer como é que os ricos não pagam imposto, certo? É assim. Ele tem uma empresa. Se ele for da diretoria da empresa, ele pode receber um salário chamado pro labore, que é uma expressão em latim que quer dizer assim, pelo trabalho. Receber pelo trabalho, certo? Pelo trabalho feito. Você coloca o pro labore bem pequeno, mas recebe a maioria do dinheiro, como você disse, e lucros e dividendos não são taxados, é zero. Aí ele bota um salário, vamos dizer assim, um pro labore de 20 mil reais por mês, paga 27,5%, que dá cerca de 5, 6 mil reais, mas coloca um milhão e meio nos lucros e dividendos. livre, zero, certo? Zero. Além disso, ele pode inclusive, as empresas podem enviar lucros e dividendos ao exterior, sem pagar imposto. Então você tem um acionista da Petrobras em Nova York, eles aumentam, você anda de carro, eles aumentam o preço dos combustíveis, você paga gasolina, a gasolina entra no lucro da Petrobras, aí ela envia ao exterior, para o acionista lá em Nova York, um milionário, o teu dinheiro suado, sofrido, para o cara lá, com zero de imposto. Certo? Zero de imposto. Além disso, uma série de benefícios não são taxados. Se você tiver um jet ski, não paga imposto. Se você tiver um helicóptero, não paga imposto. Se você tiver um avião, um jatinho, não paga imposto. Entende? Além do mais, tem outros mecanismos. Você pode colocar certos carros importados como sendo da empresa e não seus. Entende? Então, você compra mais barato, porque a empresa tem desconto, pode ser até financiado pelo BNDES, e ainda paga menos imposto. Eu me lembro de uma socialite americana chamada Paris Hilton, que ela foi presa lá nos Estados Unidos dois anos, se não me engano, por fazer isso. Ela pegava uma pessoa que trabalhava para ela, uma, vamos dizer assim, uma doméstica, uma secretária, né? Dula. E colocou na conta da empresa, paga pela empresa. Então cobrava menos imposto. Sabe? O momento que ela morava, colocou no nome da empresa, tudo para pagar menos imposto. Aí foi presa por isso. Aqui no Brasil isso é normal. Normal. Entende? Impressionante. Impressionante. É. Aí você paga, ele vai pagar imposto, só não colabora os 20 mil reais, mas todos esses outros mecanismos, ele é imposto. Entende? Ele é livre imposto. Aí ele pode pegar esse dinheiro e apostar na dívida pública. E aí eu juro que você aumenta os juros e dá dinheiro, mais dinheiro para ele, do dinheiro que ele já não pagou, que ele não contribuiu com o país. Certo? Por isso que aumenta a desigualdade, né professor? E a concentração de renda e riqueza. Exato. Por quê? Porque eu estou tirando de cada litro de gasolina, cada pacote de café, cada pacote de biscoitos, de bolacha, biscoito, dependendo da região onde você está. Você está tirando tributos, aí o Banco Central está dizendo, não, o governo está pagando pouco. para aumentar os juros, ele precisa pagar mais. Aí você transfere isso, que seria para o benefício da população, na mão do especulador. Vou mostrar uma matéria para vocês, que é muito interessante. E hoje eu vou colocar no Correio Brasiliense. Não sei se vai dar para ver. Ainda não. Pronto. Dívida pública cresce 1,51 em fevereiro, puxada por aumento do custo com juros. Olha aí. Olha aí. Exato. Aumentou sabe quanto, Ivan? Só em fevereiro? 87,3 bilhões. Uau. Quer dizer. Só em fevereiro é metade da PEC da transição. Isso. Só em fevereiro. Só de juros, sem pagar o principal. Entende? Olha, os títulos em média gastam, porque você não tem só a taxa Selic, que é a mais baixa, tem outras mais altas. O governo gasta, em média, 12,44% ao ano. É o maior desde março de 2017. Entende? Então, o governo pagou só em fevereiro 1,51% a mais. 87 bilhões. É um negócio maravilhoso para eles. Esse dinheiro não vem do nada, vem da gente. Certo? Vem de uma pessoa dormindo na rua que recebe uma esmola ou faz um trabalho, um bico, né? Certo? Uma... Como é que se diz? Um quebra galho. Ela vai, pede um dinheiro, limpa um vidro de um carro, uma criança vai, recebe um dinheiro, vai num supermercado e compra um pacote de biscoito, ela está sustentando os 87 bilhões. Está claro? Está claro. Então, é um negócio impressionante. É um país muito injusto. E nós estamos com a faca no pescoço e esse governo tem que sobreviver a esse primeiro ano. Tem que sobreviver a três meses, ele tem que sobreviver a um semestre. Certo? Sim. Ele tem que começar a dar resultados do ponto de vista do crescimento econômico. Sim. Entende? E aí as pessoas, para a gente disputar, pelo menos aqueles que não são psicopatas bolsonaristas doentios permanentes. Uns 20% da população que não tem jeito. Certo? que precisariam ser tratados com remédios fortes psiquiátricos para saírem do surto coletivo. Né? Você vê que nos 20% tem muito pilantra também. Não tem gente só em surto. Tem gente pilantra, né? Todo assassinato, todo feminicídio, todo espancamento de mulheres, toda morte de criança, todo assassinato cruel nas ruas por motivo fútil. Você vai ver um bolsonarista. Entende? Sim. Professor Fábio, nós estamos aqui conversando com o professor Fábio sobre o arcabouço fiscal vitória ou derrota. Bem, são as primeiras impressões ainda daquilo que o professor Fábio leu, ouviu, e isso é importante porque, apesar de ser apresentado pelo governo, ainda passará pelo Congresso. Você está participando aqui do Marco Zero, curta essa conversa, inscreva-se no canal e, se puder, participe do nosso clube de membros. Professor Fábio, então, resumindo aqui, para concluir essa primeira conversa do senhor sobre o arcabouço fiscal, certamente mais coisas sairão hoje na sexta e no final de semana, e na segunda noite o professor estará conosco no programa de geopolítica. Aí terá condições de aprofundar muito mais essa discussão. Professor Fábio, um resumo aí dessa primeira impressão acerca do arcabouço fiscal apresentado pelo ministro Haddad. A minha impressão é, não é nem vitória nem derrota, é o que dava, tinha tido o Congresso que vai votar isso, certo? É criar as condições para que o governo, o Congresso aprove, absolutamente insuficiente, mas é o jeito, e é baseado numa certa, eu até tenho medo de dizer para o pessoal de lá não ouvir, mas é baseado numa esperteza matemática, ou seja, um gasto de 1,5%, de 2%, se a economia crescer, a arrecadação crescer, os gastos irão aumentar significativamente. Entende? significativamente. Significativamente. é o possível para que esse governo funcione, é o possível para que a gente chegue aos 4 anos de mandato, sem ser golpeado novamente, é o possível para que a gente reduza as injustiças mais imediatas, certo? E volte o país a funcionar, não esqueçamos que o país está parado, a pesquisa universitária parou, as universidades do ano passado quase não encerram o ano, se não fosse já o Lula negociando um pacote, já as universidades tinham parado, o ensino superior tinha parado, hospitais públicos tinham parado, minha casa, minha vida não existiria esse ano. Então, é reconstruir, reconstruir, e ao mesmo tempo tentar fazer com que a gente saia do buraco neoliberal, atrasados em relação ao mundo, mas é uma tentativa de sair. é óbvio que a gente no governo, como o Haddad, não sei se o Haddad mudou, mas muita gente que vem defendendo esse negócio, essa responsabilidade fiscal, sem tocar na responsabilidade financeira, há muito tempo. Se bem que o Haddad começou a tocar nisso no caso de tributar os mais ricos. Mas é isso, nós precisamos de um país que cresça, um país que tenha empregos, mas ao mesmo tempo preserve a natureza, que preserve o social, e que engane o mercado financeiro. Vai enganar, porque vai continuar pagando a eles, é o jeito, mas preparar uma pancada nas eleições daqui a quatro anos, para que a gente conquiste uma maioria folgada da população brasileira em torno desse projeto. E possa eleger um parlamento diferente. Sim. Muito obrigado, professor Fábio Sobral, essas conversas iniciais sobre o arcabouço fiscal. Muito obrigado a todos e todas que acompanharam a nossa conversa. curtam, compartilhem, e se assim o desejarem e puderem, façam parte do clube de membros, tá bom? Na segunda noite, nós retornamos com o professor Fábio Sobral para uma conversa mais aprofundada, uma conversa mais densa sobre arcabouço fiscal. Até mais. Até mais. Até mais. Tchau, tchau! Tchau, tchau!